Joana, eu sei que eu não tenho nada a ver com isso, mas... esse teu relacionamento com o William tá me deixando muito preocupado. Você falou bem, Fausto, você não tem nada a ver com isso. Olha, desculpa se eu tô sendo chato, mas alguém tem que te abrir os olhos. Eu não sou mais criança, Fausto. Eu sei que você não é mais criança, Joana, mas daqui a uns dias esse cara vai embora. E aí, o que você vai fazer? Eu não sei. Eu confesso que isso não sai da minha cabeça. Então acaba logo com esse sofrimento, criatura. Eu não posso, Fausto. Eu nunca me vi tão envolvida com o homem. Eu não quero e não acho justo deixar de viver esse amor. O que não é justo é deixar que ele faça uma coisa dessas com você. Mas o William não tá fazendo nada de errado. Ele tá te envolvendo, Joana. Ele tá te envolvendo pra conseguir o que ele quer de você. E depois que ele conseguir, você sabe o que ele vai fazer? Vai embora! Peraí, o que você tá querendo dizer com isso? Que o William não tá apaixonado por mim? Você acha que eu não sou capaz de provocar uma paixão verdadeira num homem? É isso? Não, não é isso. O que eu tô querendo te dizer é que ele não tem o direito de te fazer sofrer desse jeito. Mas ele não tá me fazendo sofrer. Ele só tá me fazendo feliz. É, eu tô percebendo. Você tá dando gargalhadas de felicidade. Ah, Fausto, para de me provocar, vai. Então para de se enganar, Joana. Pensa, Jo. Como é que você pode ser feliz com um relacionamento desse sem futuro, Joana? Esse cara mora em outro país. E além do mais, ele tem idade pra ser teu pai. Quê? Ah, não. Fausto, para. Eu não acredito que você, um homem tão viajado e tão culto, possa falar uma besteira dessas. Se fosse outra mulher, eu não ia falar nada. Mas você é minha irmã. Justamente por isso. Você tem que torcer pra eu ser feliz. Já vi que não dá pra conversar com você, Joana. É, eu digo a mesma coisa. Não dá pra conversar com um irmão tão preconceituoso como você. Olha aqui. Preconceituoso ou não, eu sou teu irmão. E eu não vou deixar ninguém se aproveitar de você. Principalmente na minha cara. Fausto. Essa é a reação de criança. Vai sentar e não falar comigo. O que é que é do que isso tem? Ela vai falar comigo. Raiva? Mas por que eu ia ter raiva de vocês? Ah, então por que você não comeu o sanduco que eu e Pedro fizemos aí? É isso aí. Ainda deixou o bom contato a expulsar a gente na frente do Fabinho, valeu? Desculpem. Na minha terra, nada vale mais do que amizade. Sinto muito se magoei vocês. Puxa cara, eu nunca recebi desculpa de um príncipe. Mas, Hassan, se você ainda é nosso amigo, por que não quis falar com a gente? Porque um príncipe como eu tem muitos afazeres. Por isso vocês devem respeitar quando eu estou negociando com alguém. No caso, Mocotó. É, cara, você não deve confiar no Mocotó. Por que não? Aquele dali é um armador de marca registrada. Armador? É, trambiqueiro. Trambiqueiro? Desonesto, tá? Desonesto. Mas ele me pareceu ser um sujeito tão correto. Ah, aí é que mora o perigo. Mocotó, ele manda bem na lábia, sabia? Olha, e você não pode acreditar em nada que ele diz, tá bom? É isso aí. E não te fez nenhuma proposta não, né? Não, eu é que fiz a ele. E o que você propôs? Que ele intermediasse a compra da Laura. Compra? É. A Laura é uma pessoa tão bonita, inteligente. Vai ser uma companhia agradável pra quando eu voltar pro meu palácio. Vocês não acham? Não, não, peraí. Você não pode comprar a Laura. Ela é muito cara? Não, cara. É que no Brasil é diferente. Um homem não pode comprar uma mulher. Mas eu não quero comprá-la. Eu quero apenas oferecer um dote a ela e levá-la embora comigo para o meu país. É. William, eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Com o maior prazer. O que eu posso ajudar? Em primeiro lugar, vai tirando essa sua capa de Lorde inglês e abre o jogo comigo. Não estou entendendo. O que você quer dizer? Que nós vamos ter uma conversa de homem pra homem. O que você está pretendendo com a minha irmã, hein? Porque se for alguma aventura, você pode ir embora dessa academia imediatamente.